Vamos ver esse vídeo, molecada, vamos ver esse vídeo Que da hora, mano Que vídeo da hora Que vídeo da hora Poxa, que que é isso aqui, mano? Nada mudou a conta? Hoje, meus amigos, é um dia muito especial na minha vida É sogro Hoje eu vou dar essa Tiger 900 Pra uma pessoa muito, mas muito especial mesmo, tá ligado? Essa pessoa que vocês vão ver nesse vídeo Que vai ganhar minha Tiger 900 0KM Velho, ela fez parte da minha vida, tá ligado? E hoje eu quero presente... Kaique mandou 5 membros pra vocês aí no chat Deixa o like pra você ganhar esses membros, tá? Tiar ela com essa moto Gente, eu quero voltar lá no tempo, lá atrás Quando eu nem era youtuber, tá ligado? Eu quero que vocês sintam isso Antes de eu trabalhar com o YouTube Eu conheci uma pessoa há 8 anos atrás Que ela sempre me ajudou ao longo da minha vida Antes do YouTube Conforme eu fui crescendo Como eu fui vivendo Como eu fui me criando, tá ligado? Essa pessoa sempre tava lá comigo E sempre me deu ótimos conselhos Então é por isso que em forma dessa gratidão toda Que eu sinto pra essa pessoa Eu vou dar a minha Tiger 900 0KM pra ela Hoje, meus amigos Chegou, mano Um grande dia De eu revelar pra vocês Quem que vai ser o novo dono Dessa Tiger 900, rapaziada De verdade mesmo Essa moto aqui é muito incrível E vai pra uma pessoa muito incrível, velho De verdade mesmo Ai, mano Chega de enrolação Eu já chamei a pessoa que vai ganhar Aqui na casa E assim que ela chegar, mano Eu vou presentear ela com uma Tiger 900 Meu irmão, tô muito feliz E tô muito ansioso, tá ligado? De verdade mesmo Renato chegou agora Calma, papai Que essa é tudo Por isso que não funciona nada dele, tá vendo? Pá, pega Irmão, é agora, pai É agora Eu me desdobrei pra vir, velho Sério? Obrigado, nego Desdobrei Você viu que eu tava nem no grupo Mano, eu não vou conseguir ir Eu vi Mano, eu desdobrei, velho Vincou ele Trouxe a tropa comigo ainda Valeu Mano, de verdade mesmo Tô muito ansioso Porque agora vai ser a grande revelação De quem que vai ser essa Tiger, velho Juro Que bagulho louco Rapaziada Quem você acha que vai ganhar essa moto? Eu acho que é o Renato Não, não é o Renato Vocês acham que eu enrolei tudo até agora por causa dele? Ah, eu também acho que é Porque você só começou o vídeo a hora que ele chegou Ah, nada Rapaziada Mano, tô muito ansioso Já deixa nos comentários aí quem você acha que vai ganhar essa moto O Gui já tá nos grandes preparativos aí, Gui Eu vim cortar o cabelo pra ficar bonito pro seu vídeo, irmão Ah, tá Esqueça tudo, papai Esqueça É hoje, mano É hoje que alguém vai ganhar essa Tiger, papai É hoje, mano Vocês estão preparados? Nossa, e com esse gente vem já latindo agora, né? Você viu? Cara, eu tô achando que ia por não Você tá achando? Tá, eu vou pra lá Mano, de verdade mesmo Já, já é a grande entrega, papai Já, já Mano, eu tô muito ansioso Hoje, rapaziada É o seguinte, mano Eu vou dar uma Tiger 900 pra um de vocês É isso, rapaziada Hoje eu vou revelar a pessoa que vai ganhar essa Tiger aqui E cadê a Nath? Gui, você acha que é você? Coronado, eu acho que é você Oi, Sarah, tudo bom? Gui Eu não dirigi Você não dirigi? Nath? Maravilhosa Uma Eu metei Vamos lá, gente Será que é você, meu irmão? Será que é você? Mano, de verdade não Você já tem Você já tem, meu parceiro E aí? Você merece? Parar essa moto Quer levar pro Parar? É, pro Parar Então fala pro Boto Boto, tudo chava É, teu pai é outro o Renato você acha que é para o Renato isso é para mim de que eu saí da casa e não precisa o que que é isso não era para ele tá louco não era para ele não era dele que isso não sai daí eu vou doar essa moto é sua calma aí calma hoje eu vou mostrar para vocês quem que vai ser o novo dono dessa moto de verdade mesmo rapaziada quem tá com muita expectativa levanta a mão muito expectativa mesmo será que expectativa você não tá nenhuma expectativa no braço aí entendi quem tá com expectativa você tá aqui você acha que essa sua eu achei uma bonita essa aqui massa você acha mesmo que pode ser sua não mas tô te mentindo né todo mundo já percebeu você acha realmente que que eu conheço há mais de oito anos é o seguinte rapaziada nesse vídeo agora eu vou falar para vocês quem vai ser um vai tomar no cu leonardo caralho tá seis minutos falando porra de quem que é a moto nova e sem mais enrolação o novo dono dessa moto não está aqui não está aqui não está aqui gente eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos a pessoa vai estar aqui e vai ganhar essa moto ela vai vir já deu uma hora seu blog é mano é já mano por seis minutos porque a pessoa não chegou a pensar não tá aqui pode comer então pode pode gente é sério cara não chegou mas não chegou ainda é minha bota é sua pode ficar mano mas eu vou te ver com meu filho eu sei que eu pego a mão vai então tu vai quero você você é o protetor do balão isso fica com ele rapaziada é o seguinte gente gente vocês vão ver quando o ganhador chegar aí sim dá esse negócio que eu vou estourar não dá esse negócio aqui mesmo porque eu sei qual que é a pessoa que vai chegar daqui a pouco aparece outra pessoa aqui ó vai entrar uma pessoa no normal que os caras estourar meu deus leonardo sete minutos vai leão vamos leonardo não daí rapaziada o novo dono da moto está a chegar aqui eu acho que chegou eu acho que chegou 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 vai 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 mano vem cá vem cá vem cá bora 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 mano eu vou fazer o seguinte rapaziada é agora que vocês vão ver ele tá chegando ele tá chegando rapaziada quem vocês acha que é mano de verdade mesmo a pessoa nova e essa pessoa nova e é sua moto nova ele explodiu pra baixo como assim vocês podem estar achando que não mas sim querendo ou não isso aqui já é uma manobra para querendo ou não na leo voltar é uma manobra agradando o pai dela é sua é sua gente agora lá no beco da faculdade era pra ser mais de dia né demora chegar também a gente a gente Compreendimento, todo mundo junto. A gente está trazendo esse prêmio pra você, você merece. É um presente pra você, porque você merece. Monta na sua moto nova, vai, monta! Você merece, pá! Aêêêê! Nossa, amigo, não. Não, não derva lá. Pega a moto, pega a moto. Pega a moto, pega a moto. Aêêêê! Não, você tem que estourar o champanhezinho agora, né? Mano, hoje é o melhor não, porque... Traça só o bruxo, traça só o bruxo. Vou jogar sal! Peraí, hoje que liga! Liga a chave! Discurso, discurso! Pô, faz discurso pra nós. Pera aí, pera aí! Pera aí! Eu já sabia, eu tava te testando. Tudo pra vaga. Tem que apertar a embriagem, como isso? ai 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 Isso aqui é muito massa, ele não sabe nem ligar a moto que foda Fala bem GS ст essa moto é a metade tua 70km惡 quadrado só mano zero essa moto aqui se era pra vocês, de verdade mesmo Messon Leo, como que você falou que a moto era pra mim? Tirei! Agora entendi tudo Você não é mais minha filha? Dá-me lá em mim! Você é mesmo, Léo? É sério, é sério. A gente sabe que você merece. O Léo sabe que você merece bastante. A gente... A gente tá junto nessa entrega. Mas você é mais do que merecido, G. Você é um cara muito batalhador, você merece. Agora o primeiro rolê é Cambeno, que aparece em Balneário. Você fala mal? Agora eu vou pra Balneário, na cidade maravilhosa. Rapaziada, quero agradecer muito o G ao longo da minha vida toda. Ih, agora vai... Nossa, agora o homem vai chorar. Ele era o cara especial que eu vim falar dos meus vídeos inteiros, tá ligado? Que eu conheci antes do YouTube. Antes de tudo, tá ligado? COITADO DO ALEX! É... Ele sempre foi um pai pra mim, igual meu pai, tá ligado? Meu pai, eu dei a caminhonete. Graças a Deus eu consegui... É... Presentear meu outro pai. Porque... A Sara, os meninos, a Nath, sabe o quanto que eu já vivi também na casa do G. E... Foi bem antes do YouTube. Vocês sabem disso. Então isso aqui é de coração pra vocês, G. Eu espero que você goste e use. E... Mas... No fundo do meu coração, eu nunca queria né? Que eu nem sei. Aeeeeee! Nosso presente. Nosso. Nosso presente. Nosso, nosso. Ai! 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 O que é o Bolsonaro lá também? Que é nóis... Que é esse presente. Que é esse presente. Que é esse presente. Parabéns, burrasque. Que é esse presente. Ô, se o G já via o Brasil inteiro de bis. Imagina agora com uma dessa. Cara, eu fui... Não, você vai conhecer o mundo. Eu fui pro Rio de Janeiro de PCX. Que? Que é isso, cara? Agora, G, você vai no conforto, você vai, mano, daquele jeito. Para... 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 Discurso! 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 Que é isso. Paz errado. Eu não sei o que dizer. Brasil! Urraaaa! Aaaaaa! Cara, eu não sei o que dizer, cara. Você quando... E falava assim. Não, eu vou dar uma moto pra pessoa especial. Eu falava assim. Caraca, essa pessoa tem uma sorte do cacete, viado. Nossa, mano. E era ele. Aí, de repente, você coloca o bagulho na minha cabeça. Hum, lá ele. Eu achei que eu ia assombrar uma coisa. Uh, com lençol. Aí eu chego e isso aí, cara. Você é louco, viado. Era você, G, o tempo todo. Cara, eu nem sou tão especial assim. E teve muita gente que acertou, mano. Muita gente falou do G. Caramba, esse povo. Olha aí, rapaz. E aí, G? Caramba, Léo. Não caiu a ficha ainda, cara. Senta nela. Liga ela. Dá uma volta. Cara, não caiu a ficha, não, mano. Aposenta a menina, cara. É só motor. Acorda pra eu dar um tiro, né? Senta nela, G. Vai. Dá uma volta. Mano, eu devia... E agora, né? Eu devia ter tomado banho ontem pra sentar nela hoje. Você tá de roupa, né? Nossa, viado. Tá grandão agora. Mano, ela é imponente, essa moto, né, mano? Ela, tipo assim, a pessoa, cara... Mano, nossa! Parece que abraça a pessoa, essa moto. O mochão! Agora a rocha é pro Chile! Ai, meu Deus! Nossa, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ela é forte! Ela é forte! Ela é forte! Ela é muito forte, essa moto, Vi. Ela é 2020 agora. Tá sem placa, sem nada. Sem placa. Zera, zera, zera! Mentira! Mentira, cara! Ela é forte ali, já! Zera, 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 zera de banco? Tem, mano! Tem, mano! Ah! Júlio, se você sabe, eu já fui pro Chile de Repsol. Não. Se você sabe. Você não sabe o que você tem na mão, irmão. De verdade mesmo. É boa essa moto, mano. Eu vou até desligar pra não gastar muito. Gasta horas no motor, cara. Você não sabe o que tem na mão. É até rádio das motos, né, mano? Cara, eu não sei o que dizer, cara. Eu não sei, eu não sei. Não, não, não. Não caiu a ficha. Eu acho que se começar... Não, não, não. Agradecer a Deus, pai. Você orou tanto pra isso, pai. É agora a hora de agradecer. Não caiu a ficha ainda, cara. Chegou! É a sua, pai! A gente... A gente junto! A gente junto! Não tô ligando pra ser política, velho. JJ, geral jeito. Pra vir aqui. Sério? Vocês não sabiam? Eu achei que era pra Nath. Eu também. Eu nunca fui tão iludida. Eu falo assim, uma pessoa que eu conheço antes do YouTube. Há oito anos. Muito especial pra mim. Eu, para, né? Eu já aceitei. Não precisa de uma moto. De um jeito ou de outro, pai. É nossa. Nossa, moto. Mas, família, ó. Essa é uma conquista. Minha. Ninguém vai andar. Eu vou andar com todos vocês. Mentira, deixa ninguém andar, né? Mas, se ela sumir qualquer dia desse, não sei quem foi, tá bom? Eu vou gravar esse vídeo. Eu sempre fui a Nath. Léo, cara, de coração, irmão. Você sabe que... Você sempre foi um filho pra mim, irmão? Você sabe que eu já falei isso pra você. Não foi nem duas vezes. Sabe que você é um cara que eu admiro, cara. Igual muitos outros que tem aqui que eu admiro pra caramba, também. Mas, como a gente correu lado a lado, eu sempre te admirei, cara. Porque eu lembro que você é um cara que eu admiro, cara. Lembro quando você chegou em casa, cara. Lembro quando você chegou em casa. Você ainda mexia com o conselho do celular, tá ligado? Aí o Renato chegou com a proposta de fazer uma casa aí, YouTube, vídeo e tal. Cara, e eu... E eu falei assim, cara, esse moleque vai voar, cara. Aí hoje eu vejo, cara. Hoje eu vejo onde você chegou e o que você faz por aqueles que estão do teu lado, cara. Mas eu não esperava mesmo, irmão. Eu esperava mesmo, cara. Eu esperava mesmo. Eu sei o que Deus tem pra você. É muito mais do que eu consigo imaginar, cara. Isso eu tenho certeza. Mas eu não sabia que tudo isso que Deus tinha dado pra você, eu ia desfrutar um pouco disso, cara. Fora as viagens pra lá, pra Balneário, que nós íamos sempre, né? Agora nós vamos viajar pra todo lugar, filho. Nós íamos pra Balneário lá, dar uma força pro Boto. Porque o Boto ganhava 5 reais lá, quando ele demorava lá por mês. Cara, eu acho isso muito mágico, mano. Tipo assim, ele sempre... Sabe o que que é o da hora? Tipo, o Léo... Vocês sabem, chat. O Léo não tá hoje namorando com a Nath. Não tá, chat. Não tá. Eles estão separados ainda. Sabe? Eles estão separados. E, mano, ele tá fortalecendo um cara que, tipo assim, ajudou ele desde o começo. Que fez parte quando, tipo assim, eles estavam namorando. Hoje não tão namorando mais. Cara, isso aí é muito da hora, velho. Tipo assim, os Hunters... Olha o nível! Eu quero que vocês percebam isso. Hoje em dia, acho que essa é a parte mais diferencial desses moleques. Normalmente, a pessoa sempre vai... E por isso que, tipo assim, eu assumo. Eu errei. Eu errei. Eu errei, mas eu fico feliz pra caralho em saber disso aqui que ele tá fazendo. Porque qual que é o nosso pensamento? Ah, eu vou dar um presente. Vou dar um presente pra quem? Pra minha família. Pra minha família. Sabe? E depois... Minha família tá bem? Pras pessoas que tão correndo do meu lado. Tá ligado? Então, tipo assim... Quando eu imaginei ele falando da moto, eu falei... Ah, deve ser pro pai dele. Ele vai priorizar primeiro a família. Quando ele demonstra isso e fala agora pro Genilson... Porra, isso é maravilhoso. Os Hunters chegaram num nível... Olha isso que foda. Eles chegaram num nível onde a família já tá em tudo o que precisa. Agora eles tão indo fora a família. Tipo assim... Ex-sogro... Um amigo de infância... Sabe? Cara, é... Tá indo pra fora da família. Porque a família já preencheu. Sacou? Não. Valeu, Gino. Obrigado, nego. Obrigado, cara. Eu não... Eu acho que a ficha vai cair amanhã, cara. Quando eu abrir a porta pra ir trabalhar e ver ela estacionada lá. Aí eu acho que a ficha vai cair, tá ligado? Coisa do branco pra moto, Leonardo. Demorou quanto tempo pra cair a ficha? Mano, demorou uns três dias, né? Demorou uns três dias. Depois de três dias aí eu chorei. Muito, muito. Uma criança. Eu não... Sabe quando você fica assim, meu? É pegadinha de uma alanda pra chegar assim. Era só uma pegadinha, tá ligado? É uma trollagem. É de verdade, gente. Ela é sua. Cara, não tem nem placa, cara. Cara... Você é louco. Ô filho, eu andei vendo um capacete nesse... Calma! Ele só deu essa roupa! Ele só deu essa roupa! Ele só deu essa roupa! Rapaz, ainda nem tem... Deu pegar o momento. Piscina! 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 Pera aí! Ai, meus olhos! Pera aí, tá ardendo mesmo! Cara, o Gene News deve ser um pai do caralho, mano. Vai logo, piscina! Vai logo, piscina! Vai, vai, corre! Vai, vai, vai! É esse rubio! É esse rubio! É esse rubio! Ah! 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 Segura aí que eu vou falar também. Ah! 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 Ped Kanalho rasgouro! Isso é muito foda! ira! . Sabe o que eu acho foda, mano? O Gene News, tipo assim, olha... Mano... Olha o nível! Olha a humildade do cara! – Tem um capacete nesse tudo! Rai! Tipo assim, vocês tão vendo aqui, ó... G3 expositores e tal, com a blusa, tipo assim, do trabalho... Saca? Isso é muito foda! Ele vai pra piscina... O Leonardo, mano... Olha o Leonardo! O Leonardo, de tênis da Louis Vuitton, óbvio, tirou o tênis, mas mano, Nike, todos os apetrechos, bonezinho que deve custar uns 200 reais, essas gargantilhas devem custar, tipo assim, muito caro, foda-se, vai e pula também na puta, isso é muito foda. Isso é muito foda. Tipo assim, isso aqui demonstra, mano, é muito sutil, mas demonstra que dinheiro é só um detalhe, tá ligado? Parabéns, parabéns. Você tá doido, rapaziada, muito bom. Cara, isso... Agora todo mundo vai escalar a ordem na moto, todo mundo achou que essa moto, tipo, era de alguém que tava ali, sabia? Eu também achei, nego, cara, sério? Não, não, não... Não ganhou a ficha? Não parece que é verdade, irmão. Não ganhou a ficha, não? Sério, cara? Agora que eu cheguei ali e cobriu o C. Eu peguei, eu falei assim, meu, o que tá acontecendo, né? Eu vou, eu... Eu, assim, eu já não sou muito bonito, eu acho que alguém tinha me contratado pra assombrar uma casa de 3 quartos. Parabéns, parabéns, meu, graças muito. Eu sei que o Leo fixo eu nunca quis ter, mas... Não, a tag é top, eu sou eu, não é que é... A gente até suspeita a falar melhor negócio de tag. A família Tiger, pia. Aê! Bora pro Chile! Bora, quando? Você não tá dinheiro. Ano que vem, ano que vem, tava muito longe. Valeu, rapaziada. Parabéns, parabéns, rapaziada. Valeu, né? Você tá doido. Rapaziada, de verdade mesmo. Esse vídeo foi igual, olha, pra vocês. Tava nervoso na hora de gravar ele, eu não sabia nem como começar. Que bonito. Eu não sabia como falar pra todo mundo que era o G que ia ganhar essa moto. Tipo assim, eu sabia, tá ligado? Eu não contei pra ninguém. Eu queria, tipo, falar pra todo mundo. Eu ia falar naquela hora, eu ia falar, mano, é o G, velho. Eu quero ver muita reação do G na hora que ele pegar essa moto. E, é, de verdade, eu acho que foi incrível, porque... Isso aí, Aruan, joga esse detalhe no meu Pix. Aaaaaaah! Soma as forças. Muita, muita, muita. Vou treinar. Gente, juntos somos as forças. G, você merece essa moto, mas que... Mas que muita gente. Sério? Não, é sério, mano. Fala de verdade. Todo mundo merece realizar seus sonhos, mano. Mas tem gente que dá lá os seus 50%. Tem gente que dá os seus 70%. Eu, no meu shape, eu dou 40% de mim. Não dou 100%. E tem aquela pessoa que dá 100%. Mas o G é aquela pessoa que dá os 110, mano. É mais que o limite. Ontem passamos, né, mano, a madrugada inteira trabalhando e tal. A gente tem vários outros projetos, galera. E você vê o G ali, em firmão. E trabalhando, falando com a família. A atenção, o carinho que ele tem com todo mundo. Desde uma pessoa normal, que ele tem de ir na rua, até... Então, assim, G, você é o cara que dá os 110%, tá ligado? Então, mano, eu acho assim... A galera fala que Deus não recompensa, mano. Mas tá, tá, tá escrito aí, mano. O G, né, mano? O cara que eu conheço, sei lá, 5 anos atrás, da casa que ele morava. Eu fui lá esses dias e achei que ele tava sendo caixa 2. Ele tá morando uma puta de uma casa, velho. Não, porque... Imagina eu chegando lá agora, meu amor, os vizinhos, assim, Ah, encontramos um traficante. E, mano, agora a casa do Gelinda, a garagem dele é linda, Puta de um carrão aí, né, mano? A filha dele também é linda. É, não. Como é que é que ele falou? Fala, Daniel! Oi! Beijo pra você, meu amor. É linda, puta de um carrão aí, né, mano? A filha dele também é linda. Olha isso. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence. Vence. Não, tá ligado? Então, assim, mano, merece. É o puta de uma moto. É a moto que eu amo. Eu amo de paixão, de verdade. Tag de 900 eu amo. E, Gê, que essa moto traga muita felicidade pra você, pra sua família e consegue dar um rolê com a... E eu também acho, do fundo do meu coração, que não é só o Gê que merece, não, viu? Porque tem mulheres que não são valorizadas. É, né? É ou não é? Eu tô... Não. Quanto que você já alimentou essa boca? Não, a sogra é ovalizada. Não, você vai falar, você já era. Não, a sogra é ovalizada. A sogra não é valorizada. Sogrão eles voltarem, então! Eu tô aqui pra falar das sogras. Conversível! Conversível! Não, eu fui contento com a XJ. Nossa! O qual? Posso levar uma também? Uma hora levando atrás, um me pode levar qualquer um que quiser. Mas ficou com todo o mérito. Já comanhei, metade é comunhão de bens aqui. O que é dele é seu. Se ele quiser dar uma rodinha... Cadê o Daniel pra assinar um contrato? Quem falou isso aí? Tá na Bíblia, não tá? Não, é sério. Parabéns, de verdade, Léo, pela sua atitude. Eu tô repetindo a frase que o Leonardo falou, caralho! Não sou eu não, é o Leonardo que falou, porra! Ele que virou e falou aqui, ó. Sua filha é linda, ó. Porra! Não sou eu não, ô demônio! Ó! E aí, ó, só tô repetindo o que o Leonardo falou, caralho! Rapaziada, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando. É... Isso que eu fiz... É, eu tenho fiscal aqui agora! É? É fiscal? É fiscal? É fiscal? Tem os delegados aqui agora no chat? É isso! Tá ligado? Eu acho que nunca ninguém fez isso na internet, que... Vou comprar uma moto e esconder da pessoa que vai dar, sei lá, eu... É, pra mim, ninguém nunca fez isso na internet. Ô, mãe! Mãe! Se quiserem fazer mais, gente, deixa Deus te usar, tá brincando? E é isso! Gostou, Nath? Parabéns, né? Eu gostei, hein? Gostou, né? Eu gostei mais. Muito bonita a atitude mesmo, e agora, como eu disse aquela vez, né? Tudo que é do meu pai é meu? Tipo, a minha GoPro que você quer usar, tá entendendo? Mas tu quer comparar uma GoPro com uma Tiger de 72 mil? Não vai usar a GoPro. Pode usar. Eu deixo uma partezinha pra você também. O banco de trás. Não, não é... Pode usar. Eu deixo uma partezinha pra você também. O banco de trás. Não, legal, né, ela ir também nos lugares? Porque o banco de trás, tu é garupa? Mas é porque a gente vai ir junto daí. Eu sou garupa! Eu acho que é melhor ela ir com você mesmo, porque daí eu vou sozinho. Você vai fazer o quê? Nossa, eu tava assim pra ele, depois eu vou até diminuir o meu dedo. E aí, Sara, gostou? Eu sei. Obrigada. É isso. Tudo que é pro Diego. Pra mim também, de coração, sabe? Você é um filho, né? Obrigado, Sara. De verdade. De verdade. Mas deixa eu aqui... Mas deixa eu aqui... Ai, não, você sabe que você é como um filho. Porque tudo que é meu é dela. E o que é dela, é dela também. Exatamente. É igual nós quando, né, vai casar ou namorar com alguém, né? Tudo que é meu é nosso. E tudo que é dela é dela. É meio óbvio. E vai andar? E vai andar? E vai andar, Robinho, né? Você vai viajar com o Gê agora? Você é minha olhinha, eu só subi lá, mulher. Vai ficar na traseira. Não, mas agora é de verdade. Vocês vão viajar? Vai pegar a moto a viajar? Ó, eu vou. Você vai? Bora. Qual o noivão? Já vamos fazer a viaja agora. Você vai levar a mãe? Você vai fazer a viaja também? Ela, você vai... Você vai ter uma moto também, amor? Agora você tá desfazendo da PCX, né? Ah, aquela motinha ruim lá, aquela 150. Agora tem uma 900 ali. Moto ruim. Mas não é ruim, não. É boa, gente. Mas esse é melhor. Ó, imagina eu aqui, ó. Desce tamanho. Desce tamanho? É desse jeito que acelera. Rapaziada, quem vê o Gê assim, brincalhão, não sabe o tanto de conselho bom que ele dá pra vida. E isso... É verdade, cara. É, tipo, vocês não sabem esse aí, outro lado do Gê. Não é verdade, Nath? Ele é responsável, Nath. Quando precisa, ele... Quando precisa. Ainda bem que precisa poucas vezes. Quase nunca, né? Acala a boca. Mano, não tem como, chat. Não tem como. Quando eles terminaram... Agora falando sobre o Léo, é na Léo. Quando eles terminaram, eu já tinha certeza que eles iam voltar. É certeza, mano. Não tem como. Tó. Que, 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 que... Não tem como, chat. É... Eu acho que, tipo assim, eles estão juntos há tanto tempo. Às vezes, por exemplo, eles enchem o saco um do outro. Mas é bizarro. Não tem como. É isso, rapaziada. Você gostou desse vídeo, mano? Deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É nóis. Olha, eu falo isso. Não tem como eles não voltarem, mano. Eles vão voltar, com certeza, cara. Com certeza, mano. Porra. É... Até... Agora! Um vídeo! Nós precisamos assistir aqui. Muito bom! Porque parece que eu vou ser... Não tem como eles estão indo para mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho